Fala, Nickfans! Beleza? Sou Victor Hatchba aqui do canal Nickfans Brasil. Hoje vamos dar sequência à série Alvos para o New York Knicks no draft da NBA 2022 para a PIC 11, galera. Hoje o jogador que nós vamos falar nesse vídeo é Jalen Duren, pivô do Memphis Tigers, galera. Mas antes da gente falar sobre esse jogador, esse prospecto do New York Knicks, gostaria de pedir para você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Não esqueça de acionar o sininho para a notificação de novos vídeos e você que já é inscrito, não esqueça também de deixar um like, comentar, compartilhar com os amigos e ajudar para que o canal Nickfans Brasil sempre continue a crescer. Beleza? Enfim, roda a vinheta, pessoal! E aí, Nickfans! Beleza? Vamos falar hoje, então, de mais um prospecto, mais um alvo para o New York Knicks nesse draft NBA 2022. Jalen Duren, né? Pivô de 2,11 metros, de apenas 18 anos, nascido em 18 de novembro de 2003. Esse pivô é um dos mais bem cotados nessa categoria da escola de jogadores para o draft NBA 2022. Esse jogador é super destacado pelo seu atleticismo, sua força física, né? E é um jogador que, por essas características, ele se demonstra pronto fisicamente para a NBA. Então, ele chega já para esse draft com uma moral imensa nessa categoria. E é um jogador que, assim, é considerado, como eu disse, pelos avaliadores, um dos melhores. Ele tem uma força física incrível, como eu já disse, e já se destacava no início da faculdade, empurrando defensores desafortunados com as suas enterradas. E, além da sua força, ele pode pular e tem excelentes instintos para pegar passes ao redor e acima do ar. Ele é um dos melhores bloqueadores de arremesso nessa categoria de draft, tendo uma média de 2,1 bloqueios em apenas 25,3 minutos por jogo na última temporada por Memphis. Durant teve quatro jogos com quatro bloqueios ou mais, incluindo seis bloqueios contra o St. Louis e uma explosão de cinco bloqueios e 19 rebotes contra o Westner, Kentucky. Ele tem uma envergadura relatada de sete pés, mais o tempo e os instintos para maximizar seus dons físicos. Durant parece ser um protetor diário acima da média no nível da NBA. E, além dessas características, Durant tem um teto alto, né? Como rebotes, ele conseguiu estabelecer mais consistência. Além de ser um jogo de 19 rebotes, ele teve um de 20 contra a UCF, né? No torneio da conferência. Ele também fez 21 pontos, dois bloqueios e duas roubadas de bola naquele jogo. Durant pode preencher uma pontuação de caixa, especialmente quando ele tem uma clara vantagem física na quadra de ataque. Seu jogo ofensivo está atualmente limitado a jogadas ao redor do aro e no vidro. Ele não tem um arremesso de fora, né? Como evidenciado pela única tentativa de três pontos durante toda a temporada. E ele é um arremessador de lance livre, para variar para o Knicks, instável. Ou seja, já seria mais ou menos a mesma coisa que Mitchell Robinson e Jericho Simpson. O teto do prazo de Durant será determinado quanto ele pode adicionar o seu jogo ofensivo. Mas, independente disso, ele é capaz de construir uma carreira sólida. Se conseguir bloquear arremessos e rebote em alto nível. Vale destacar, como eu já disse, a idade de Durant, que deverá ser o jogador mais jovem convocado na primeira rodada deste ano. Ele só vai fazer 19 anos, como eu disse, dia 19 de novembro, após o início de sua temporada de estreia. O fato dele ser jovem será levado em consideração pelas equipes, que procuram um jogador com vantagem de longo prazo. Apesar de sua idade, Durant tem um corpo pronto para a NBA. Pode estar muito cedo em seu desenvolvimento no basquete. É possível que Durant não esteja disponível em algumas posições para o New York Knicks. Ele está cotado entre 7 a 12 para essa categoria da NBA. Mas, é um jogador que, como eu disse, eu acredito bastante que, se o Knicks pegar, pode ser bem interessante. Já que Mitchell Robinson, como eu já disse em outros vídeos, é um jogador que a gente não sabe se vai continuar para a próxima temporada. Se ele vai renovar. Se o Knicks vai querer bancar o que, de repente, outra equipe, outra franquia quiser bancar também. E também é aquela instabilidade de Nerling Snow, que também pode ser negociado. Então, de repente, apostar nos jovens, como Jalen Duren, caso venha, e Jericho Cousins, pode ser interessante para a franquia do New York Knicks. Então, fica mais essa recomendação com mais esse atleta. Que eu espero ver a opinião de vocês aqui nos comentários. Ver o que vocês acham sobre ele. Se ele poderia ser interessante. Como eu disse, ele está cotado entre 7ª e 12ª posição no draft. Então, eu queria ver nos comentários o que vocês acham. O que vocês sabem. Alguma curiosidade que, de repente, não foi citada no vídeo sobre Jalen Duren. E, de repente, como eu disse, vocês conheceram pelo menos mais um jogador que pode ser alvo para o Knicks. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ressalto aí para você que não é inscrito, se inscrever. Você que é inscrito, não esquecer de deixar um like, ativar o sininho, comentar, compartilhar com os amigos. Que essa sequência de jogadores é muito interessante para que a gente possa mostrar um pouquinho de cada um desses jogadores aí. Que podem, de repente, ser o jogador que vai vestir a camisa do New York Knicks na próxima temporada. Por que não? Entendeu? Então, ficamos aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um vídeo para vocês. E, logo, mais vídeos aqui no canal KnicksFans Brasil. Beleza? Até mais!